Música 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 Teu soro não é em vão Teu Deus por ti está Espero no Senhor Me confiar Me segue em mim Confiei em mim E não se manda de mim O Deus é o meu amigo Só pra te dizer Que a minha esperança está em ti Eu não tenho nada a ver Amarei de ti As costas de Deus As suas conversas Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada